E agora vamos a reaccionar a um hit, a um sucesso, um nexitazo desde que saiu Acho que desde que saiu 111 foi a música mais comentada ou vira Antes de ser lançada, todo mundo esperava esta música Estamos falando da Pablo, né? Da Pablo Guitarra E com o seu hit gospel, né? O Rajadão Também Então vamos reaccionar aí pra ver se vai suprir a nossa expectativa É uma das músicas que salvou esse 111? 111 Porque depois que dá, particularmente falando da decepção da música tímida Rajadão é uma descrição Que também temos a reacção, assim que vamos deixar aqui na descrição a reacção de tímida Sim, mas a música a gente já gosta bastante, ela tardou até pra lançar o... Geralmente os artistas eles lançam a música com um clipe, né? Mas acho que não é que tardou, senão que já tinha lançado muitos desse CD Lançou Parabéns, Clima Quente, Tímida, Amor de Que? Amor de Que? É tudo o mesmo pra você? Sim, e Rajadão? E causa da quarentena também? Não, tá bom, tá bom Então vamos lá reacionar esse vídeo, Rajadão Na quarentena? Na quarentena, vamos ver aí se vai suprir a nossa expectativa Já gostei, amei, ou melhor? Já começou a correntada? As cadeias pressas Ela é muito gigante, né? Uma música que estava viralizado um clipe da igreja Ah, da Adamares Rajadão Virou muito meme também essa música aí Por conta pessoal fazendo relação entre um hino da cabineira $2,500 guru alamual Aumentado 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto